E o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Carlos Alberto Alves da Rocha, explicou como está sendo realizado o trabalho no Tribunal de Justiça. Vamos conferir. Nós estamos realizando um trabalho normal no Poder Judiciário em todo o Estado, Tribunal de Justiça e comarcas. O Código de uma forma diferenciada. O que nós fazíamos dentro do prédio do fórum, hoje está sendo feito cada um em sua casa. O juiz está trabalhando em casa, os servidores em casa, sem qualquer modificação da rotina. Os advogados podem protocolar as suas petições, as suas ações. O tribunal despachará, os juízes despacharão também. Só que não correrá prazo, mas todas as questões urgentes nós estamos atendendo também. É uma questão momentânea, esperamos seja rápida, mas o serviço do Poder Judiciário não vai parar. Essa medida, a gente pode ressaltar, é por questão mesmo de saúde pública, preocupação com a precaução, se prevenir. Exatamente. A melhor coisa que nós temos no momento é prevenção e isolamento. Se nós não fizermos isso, nós teremos um caos total. Então, o Poder Judiciário está fazendo sua parte, tirando de circulação, nos prédios do fórum, do tribunal, as pessoas, os advogados, partes, servidores, que assim o contato é muito menor. E esse contato não havendo, a possibilidade da nossa população mato-grossense ser contagiada é muito menor. Não há suspensão de expediente, há suspensão simplesmente do trânsito de pessoas nos fóruns e uma forma nova. E nós estamos fazendo um teste agora que todos vão trabalhar, que nós chamamos de teletrabalho. O servidor, o juiz, o advogado do seu escritório, o promotor da sua residência também, é uma nova forma. Mas não há paralisação nenhuma dos serviços forenses, do serviço apressado pelo Poder Judiciário mato-grossense.